Rapaz, o Leandro tá ouvindo um chaco-checa aqui nessa... Ei! Rapaz! Como é que você subiu isso? Ei! Meu Deus do céu! Como é que você subiu em cima da cama, Kate? Gente, olha pra isso, gente! Ei! Ei, sua pilantra! Rapaz, vai! A pessoa pega na rua, deixa entrar dentro... Kate! Eu tô falando, rapaz! Rapaz, olha pra isso, gente! Agora vai! A gente dá água... Kate! Você tomou aula com o Chico? Foi, minha filha? A gente dá guarita pra isso, tá vendo? Ajuda, dá comida aí! Kate! Ei! Ei! Vixe Maria, vou ter que tirar! A gente não vai comer o colchão! Gente! Olha pra isso, gente! Juliana tá assistindo a televisão ouvindo chaco-chaco-chaco! Meu Deus do céu! Ei! 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 Meu Deus do céu! Ei, rapaz! Se deixar... Meu Deus do céu! Se deixar aqui, faz um buraco! Gente do céu! Vou desligar! O que que eu vou ter que tirar isso daqui? Senão vai fazer um buraco na cama igual o Chico! Ei, Kate! Olha aí, olha aí! Tá vendo aí? A gente pega a pessoa, bota pra dentro de casa e fazer isso aqui! Cavando igual o Keith! E a outra é cumpre, né? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!